Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, tá muito difícil pra todo torcedor vascaíno hoje, né, que realmente ainda não conseguiu engolir, acreditar que ano que vem estaremos novamente na Série B do Campeonato Brasileiro E tudo isso devido sim a uma gestão que infelizmente não soube controlar o Vasco, não soube gerir o Vasco e a consequência tá chegando O Vasco ano que vem estará novamente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro por conta de um time montado por um diretor executivo que não tinha condições nenhuma de estar no cargo que atualmente está dentro do nosso clube É triste, é chato, é duro, mas o Vasco muito provavelmente quase 100% de chance de estar novamente no ano que vem jogando uma Série B Em menos de 15 anos o Vasco vai disputar 5 vezes a segunda divisão do Campeonato Brasileiro É realmente inaceitável o que estão fazendo com o nosso clube E a gente no vídeo de hoje vai falar sobre isso, né, falar sobre essa partida de ontem, tudo o que aconteceu nessa partida Falar inclusive também sobre Fernando Diniz dando aula pro Jorge Salgado do que fazer, de como motivar o elenco, de como falar pro torcedor A gente vai mostrar isso pra vocês, o que ele disse na entrevista coletiva de ontem após essa partida Falar também sobre erro de arbitragem, não é querendo chorar, não é querendo reclamar Mas de fato é sim inacreditável o que as pessoas, o que os árbitros, o que a CBF vem fazendo com o nosso clube E além dessa é claro, muitas outras novidades E se você não quer perder as últimas notícias do Vasco, fiquem ligados aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, o seu comentário Sobre tudo o que você achou e vem achando nesse atual momento do nosso clube Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama Eu quero começar aqui trazendo, atualizando a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro Pois, após a derrota de ontem, por 1x0, o Guarani, né, o Vasco atualmente Se encontra aí na oitava colocação da Série B do Campeonato Brasileiro Com apenas 47 pontos, enquanto o Goiás é o quarto colocado com 54 Ou seja, o Vasco está a 7 pontos de distância do quarto colocado da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Uma situação de fato muito difícil, uma situação de fato preocupante Pois, a grande chance agora é do Vasco continuar na Série B no ano de 2022 Ontem, além do Vasco, jogaram também CRB e Sampaio Correia E o CRB, adversário direto na luta pelo acesso, conseguiu conquistar os 3 pontos Mas, relacionando aqui, né, realmente o que aconteceu ontem na partida do Vasco O Vasco, o próprio Fernando Diniz falou, foi melhor que o Guarani É inegável, pra quem acompanhou o Vasco durante 90 minutos Viu sim que o Vasco foi melhor que o Guarani O Vasco tomou ali a ação da partida durante 90 minutos Tinha o controle do jogo Infelizmente, vinha sofrendo com os contra-ataques Algo que acontece no sistema e no esquema de jogo do Fernando Diniz Mas, de fato, quem controlou as ações durante a partida foi o Vasco da Gama Esteve sempre com a bola Porém, como sempre vem acontecendo nas últimas partidas A bola não é sinônimo de ofensividade O Vasco estava com a bola, tinha o controle, mas não era ofensivo Quem chegava com muito mais perigo no gol era o Guarani O Guarani chegava com muito mais perigo, mesmo tendo pouca posse de bola no gol do Vasco Do que o Vasco chegava no gol do Guarani Mesmo tendo uma grande possibilidade, uma grande posse de bola ali, né Durante 90 minutos da partida E aos 43 minutos, o Germancano tinha a bola na cal para fazer o gol Infelizmente, ele não foi convertido Vocês já sabem, vocês já viram O Germancano perdeu o pênalti O segundo pênalti que ele perde aí nessa temporada Nessa Série B do Campeonato Brasileiro E o terceiro pênalti que ele perde na sua passagem pelo Vasco Até o momento ele já cobrou o 9, reverteu o 6 e perdeu o 3 Porém, esses três realmente foram perdidos aí De uma maneira que não poderia acontecer Um foi contra a equipe, se eu não me engano, do Náutico em São Januário Outro foi contra o Internacional Lá no início desse ano Um jogo importantíssimo Que poderia fazer com que o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro Mas o próprio tomou a responsabilidade e acabou perdendo E mais esse agora contra o Guarani Ou seja, pontos importantes que o Vasco acabou perdendo No ano passado, o pênalti perdido pelo Germancano Resultou na queda do Vasco na Série B E esse ano, o pênalti perdido pelo Germancano Resultou na permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro Ou seja, com todo respeito ao atleta Gosto muito dele Acredito sim que ele já se tornou um personagem marcante Na história do nosso clube Mas o jogador, que atualmente recebe 350 mil reais por mês Tem o maior salário de todos os jogadores do Vasco Tendo a responsabilidade que tem dentro do atual elenco Não pode perder um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo E acabar fazendo com que o Vasco saia com menos 3 pontos Porque infelizmente foi isso que aconteceu Se o Cano faz o gol, o Vasco sai com a vitória E continua com chances claras de conquistar o acesso A Série A do Campeonato Brasileiro E além de Germancano perderam sim outros O Thiago Reis perdeu o Campeonato Carioca contra o Bangu E o Nenê também perdeu naquela partida contra o Sampaio Correia Que acabou também resultando na derrota do Vasco Lá no Maranhão Situação muito difícil, muito preocupante E que de fato chateia todos nós torcedores vascanes Além disso tudo Algo que também chateia demais os torcedores do Vasco É a arbitragem Sai ano, entra ano, sai jogo, entra jogo É impressionante como o Vasco segue sendo prejudicado Devido à arbitragem Até quando isso vai permanecer? Até quando isso vai continuar? Eu não quero vir aqui e ficar chorando Porque o Vasco tinha que fazer o que deveria ter feito dentro de campo Mesmo com o erro da arbitragem O Vasco teve a sua chance de ganhar e sair com os 3 pontos Mas é inaceitável o lance que aconteceu a 1 minuto da partida Pra ser mais exato, 1 minuto e 40 segundos Uma entrada violenta, sim Do Rodrigo Andrade do Guarani Em cima do Leandro Castan Eu infelizmente não posso passar o vídeo pra vocês Mas posso passar fotos, imagens E tá aparecendo Gente, isso é uma tesoura Isso daí é lance pra vermelho claro Isso daí é lance que não tem nem que ser comentado Não tem que nem olhar no VAR Isso é pra expulsão Infelizmente o Voalem Que já havia prejudicado o Vasco no primeiro turno A partida entre Vitória e Vasco Um lance muito semelhante Que também era pra vermelho e pro jogador do Vitória Infelizmente o cartão não foi dado da maneira correta Novamente isso aconteceu agora no segundo turno A CBF escalou um hábito ruim Com todo respeito ao próprio Porque é um profissional mas um hábito ruim Que sempre prejudica o Vasco E novamente ele é claro Seguindo o padrão Prejudicou o Vasco Uma expulsão que era pra ser sim dada E acabou não sendo a 1 minuto e 40 segundos De partida do primeiro tempo Nem sequer chegou a olhar no VAR Então também é inacreditável Um lance que se é pra qualquer outro time É dado na hora O cartão vermelho E isso não aconteceu com o Vasco Quem sabe com a menos o Guarani Durante toda a partida A situação e o resultado final Não poderia ter sido diferente O pior de tudo É que a central do apito O programa da emissora ali Que tava transmitindo a partida Falou que não era pra expulsão Ou aliás pra ser mais exato Falou que era sim pra expulsão Mas por estar no início da partida Não era pra ser vermelho Então é uma situação complicada Uma situação muito difícil Falou que o amarelo ficou de ótimo tamanho Num lance que poderia ter quebrado a perna Do Leandro Castan Mas vamos lá né rapaziada Que eu vim falar aqui também Sobre torcida do Botafogo Pois o que acontece Depois de tudo o que aconteceu O torcedor vascaíno ainda tem que ouvir E se preocupar com torcedores botafoguenses Pois domingo O Vasco enfrentará o Botafogo Em São Januário E segundo a notícia que eu tive agora há pouco Torcedores do Botafogo Estão querendo comprar ingressos Nas arquibancadas de São Januário O Vasco já liberou Uma parte da arquibancada Pros torcedores do Botafogo Mil ingressos Os 20 mil disponibilizados estão Para a torcida do Botafogo Mas mesmo assim Os torcedores altos Querem comprar ingresso Na arquibancada Do Vasco da Gama Destinado é claro A torcedores do Gigante da Colina Então Fiquem de olho Se liguem E é claro Os torcedores do Botafogo Que querem comprar esses ingressos Também tem que ter noção Do que estão fazendo Uma situação que pode correr risco E colocar em risco Diversas pessoas que estão indo A São Januário e Domingo Ver um clássico Entre duas equipes grandes aqui Do futebol carioca E além disso Também O torcedor vascaíno tem que ouvir Zoação de torcedor do Botafogo Pois Vou passar um vídeo rapidinho Para vocês Que demonstra E exemplifica muito bem O que nós temos que passar Depois de tudo isso Que aconteceu esse ano Vascaíno Tendo que ser zoado Por Botafoguense A que ponto chegamos A que lugar O Vasco está indo Triste demais Deem uma olhada É rapaziada O bota vai subir O bota vai subir O Vasco não É triste É chato Mas infelizmente Querendo ou não É a verdade É isso que essa diretoria Infelizmente Está fazendo Dentro do nosso clube Volto a repetir O que eu toquei muito Na live de ontem Uma diretoria Que em menos de 10 meses Conseguiu rebaixar o Vasco E fazer com que o Vasco Não suba a Série A Do Campeonato Brasileiro Mas vamos seguir E agora sim Falar sobre a entrevista coletiva Do Fernando Diniz Porque realmente Foi algo que marcou Após a partida contra o Guarani O próprio Deu uma entrevista Mas antes também Eu quero falar Sobre uma notícia importante Porque eu não gostaria Muito de falar sobre isso Porque essa é uma notícia Que já até passou Mas como meu objetivo Como eu tenho que aqui Levar o Vasco Para vocês Eu tenho que trazer Uma notícia importante Ontem Antes da partida O Vasco Fechou com um novo patrocinador A Multimarcas Consórcios Assinou o contrato com o Vasco Até o final de 2022 Estará estampando a sua marca Na barra da camisa Com um contrato anual De 2 milhões por ano É claro E além de estampar a sua marca Na camisa do Vasco Também estará sendo Oficialmente a patrocinadora Da Vasco TV A Multimarcas Consórcios Que no caso É uma empresa Que atua na área De administração de consórcios Em todo o Brasil Será a maior empresa De Minas Gerais E além disso Após isso Aliás O Vasco aí está valendo Está colocando a sua camisa No valor de 25 milhões de reais Por ano Um valor alto Comparado ao ano passado Que tinha a camisa No valor de 12 milhões Ou seja Mesmo estando na Série B O Vasco conseguiu dobrar O valor de sua camisa Uma notícia de fato Importantíssima Mas que realmente Não muda em nada A situação atual Do nosso clube Dentro de campo E ontem Após a partida O Fernando Diniz Deu uma entrevista coletiva Parecia estar realmente Muito mal Muito triste Com toda a situação O mesmo Sendo apesar de tudo Tendo o Vasco Mais atuações Nessas últimas partidas Demonstrou Que realmente amou o Vasco Isso foi mais bonito Na entrevista coletiva A forma como ele se expressou Ao falar do Vasco Da torcida Da paixão que a torcida Tem pelo clube E realmente De tudo que parece Que ele está fazendo Para tentar levar o Vasco A primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Foi perguntado Também se irá permanecer No ano que vem Mas a principal pergunta Que chamou mais atenção Foi quando perguntado Em planejar a Série B Em 2022 Ele deixou bem claro Que para ele Não há possibilidade Do Vasco estar na Série B Após o Campeonato Ainda não acabou Deixou bem claro Que enquanto tiver chance De jogar a Série A Ele só vai falar em Série A Não vai falar em Série B Algo diferente Do que o nosso presidente Ontem falou na coletiva Que está planejando O Vasco para 2022 Pensando na Série B Então o Fernando Diniz Deu uma aula Para o Jorge Salgado Do que falar Em entrevista coletiva E é claro Deem uma olhada aí Nessa fala dele Dizendo Destacando A Série A em 2022 As chances que tem E principalmente Sobre o amor Que ele está tendo Pelo torcedor Vasco Então Fala daí Fernando Diniz Está difícil Mas fala um pouco Para o torcedor Que ele quer ouvir Eu compactuo aí Com a tristeza Do torcedor É extremamente difícil Ver o Vasco Disputar A Série B Esse ano Não estou falando Da Série B Do ano que vem Eu não vou falar nada Do ano que vem Eu tenho que acreditar Até o final E eu vou acreditar Até o final Pensar no próximo jogo Do Botafogo Contra o Botafogo E tentar a vitória E tentar ganhar As próximas partidas E sonhar E sonhar Com o acesso Mas é muito difícil A gente Se colocar Na situação Do torcedor É triste É um time Muito grande É triste Essa derrota De hoje Como foi triste Do CSA A gente aí Com duas vitórias Que eram vitórias Extremamente possíveis A gente estaria Numa situação Previgiada Para tentar o acesso Com mais facilidade Mas a gente agora Tem que trabalhar Reunir nossas energias E pensar no Botafogo Pedrosa Obrigado pela pergunta O que eu posso falar Para você é o seguinte Eu vou pensar Só em 2021 Nesse momento E uma outra coisa Que eu posso te falar Eu adoro Trabalhar no Vasco Eu estou fazendo Tudo que eu posso E o que eu consigo Para que A equipe consiga evoluir E consiga ainda Sonhar com o acesso Então Eu não estou falando Porque é um discurso Político Não sou uma pessoa Afeita a fazer Política rasa De fato eu gosto Do Vasco As pessoas que trabalham No clube São extremamente Desempenhadas Em ajudar E a torcida É uma coisa Que encanta É um negócio Mágico E pra mim Isso machuca ainda mais É uma torcida Diferente Depende da tristeza Se vai vaiar Se vai xingar Se vai xingar Se vai xingar Se vai xingar Se vai me xingar E se fizer isso Isso também está No seu direito A gente tem que saber Absorver Então o Vasco Tem muitas coisas Que eu gosto Aqui no clube Gosto mesmo Gosto de estar aqui E eu tenho uma tristeza Muito profunda Quando acontecem Derrotas Como essas Que aconteceram Nesses dois últimos jogos É rapaziada Então ele falou Como eu falei E volta a repetir Também Fernando Diniz Deu aula Para o Jorge Salgado De como falar Para o torcedor De como motivar O elenco De como tentar Dar esperança Expectativa Ao invés de desanimar Infelizmente Algo que acabou Acontecendo ontem Na entrevista coletiva Do presidente Do Vasco da Gama Mas esse foi o vídeo Rapaziada Se você curtiu Volta a repetir O que eu falei Lá no início Deixem o seu like Se inscrevam no canal É importantíssimo Para o nosso crescimento O Vasco está passando Por um momento Muito ruim Então é importante você Que curte o nosso conteúdo Estar junto da gente Para que a gente Também não possa parar Porque está difícil De falar De Vasco da Gama E além disso Também compartilhe esse vídeo Nos seus grupos WhatsApp Telegram Instagram Facebook E deixe aqui embaixo Seu comentário Sobre o que você achou Dessa partida de ontem E também se você ainda Acredita nesse 1% De chance que o Vasco tem Para estar na Série A De 2022 Deixe a sua opinião Aqui embaixo Se eu faço questão De responder a cada um De vocês Um grande abraço a todos Vamos que vamos E é claro Como eu sempre falo Aqui no canal Saudações Vasco E mais E aí